Vamos falar de política? Nossa pílula de política importantíssima, porque traz o mais importante do que está rolando no cenário local. O Yuri Askar fala hoje como está a corrida ao Palácio do Buriti entre Ibanez Rocha e seus adversários políticos. E mais, na semana que vem já tem propaganda eleitoral rolando. Saiba quem vai ter muito tempo para pedir o seu voto na TV e no rádio. Olha aí. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. No cenário nacional, parece difícil neste momento haver alguma chance de um nome da terceira via chegar à presidência da República, como apontam as últimas pesquisas. Mas aqui no DF essa polarização não se repete. Por isso é maior a probabilidade de um nome que não seja apoiado nem pelo presidente Jair Bolsonaro, nem pelo ex-presidente Lula, chegar a um segundo turno contra o atual governador e candidato à reeleição Ibanez Rocha do MDB. A mobilização acontece principalmente em torno do senador Reguffe, do União Brasil, mas outros já se lançaram na frente como pré-candidatos. Se Reguffe confirmar mesmo o nome da disputa pelo Palácio do Buriti, uma das possibilidades já em negociação é lançar como vice a deputada Paula Belmonte, do Cidadania, e apoiar Paulo Rocha do Novo para o Senado. Só falta combinar com o PSDB, dos senadores Alci Lucas, também pré-candidato ao GDF, que está unido ao Cidadania em uma federação e vão passar os próximos quatro anos como se fossem um único partido. Reguffe vai ser a estrela do horário eleitoral do União Brasil, que vai ao ar na semana que vem. São dois vídeos. No primeiro, mostra o que já fez. No segundo, o que quer fazer. A pergunta é, o que falta para o senador confirmar a intenção de disputar o Palácio do Buriti? Meila. Obrigada, Yuri. Te convido a acompanhar mais assuntos de política na Rádio Mais Brasil News pela 101,7 FM. Lá eu comando o jornal Uma Hora News, mais 30 minutos de política, de segunda a sexta. Sempre às 18 horas, você liga o rádio lá, você vai ouvir o Yuri Ascar, porque também faz parte desse de março. Dá para você se aprofundar mais na política local, nacional e até internacional. Ajuda a gente a pensar. Bom demais.